Alas e Alas Oi, Gigi! Tô na permação! Meu maestro, Tiago Anas da Clarice O amor bateu em minha porta e eu deixei Entrar pela minha vida o que eu pensei Que seria a chave da felicidade Me enganei, tudo não passou de um sonho Doce, ilusão, história Sem um final feliz Nossos beijos de amor Você fingiu muito bem Os momentos tão perfeitos Eu quase acreditei Não vou chorar Porque se você não vale minhas lágrimas O amor bateu em minha porta e eu deixei Entrar pela minha vida o que eu pensei Que seria a chave da felicidade Mas me enganei, tudo não passou de um sonho Doce, ilusão, história Sem um final feliz Sem um final feliz Não vale minhas lágrimas Não vale minhas lágrimas Eu vou tirar você da minha mente E vou apagar tudo o que me lembre Do vazio que me deixou na solidão Eu vou tirar você da minha mente E vou apagar tudo o que me lembre Que um dia você esteve em meu coração Conseguir a minha vida sem você Nossos beijos de amor Você fingiu muito bem E os momentos tão perfeitos Eu quase acreditei Não vou chorar Porque se você não vale minhas lágrimas Nossos beijos de amor Nossos beijos de amor Você fingiu muito bem E os momentos tão perfeitos Eu quase acreditei Não vou chorar Porque se você não vale minhas lágrimas Semana sem alça Amor